Aqui nós temos, olha, as ponteiras que estão aqui, eu vou seguir com a mão pra vocês entenderem o caminho, né? Ó, eu vou começar por aqui, ó Aqui dá pra perceber, foi feita a pó daqui, eu deixei com quatro gemas Uma, duas, três, quatro Nasceu outra vez a ponteira, igual vários, ó Interessante, é interessante, ó Nasceu a ponteira só Pode ver, ó Olha, eu pudei, atrás ficou meio preguiçoso esse ano Ó, pode ver, ó Esse tá querendo brotar agora, ó Olha aqui, ó E a ponteira já tem caixa ali, ó Caixa bonita, ó Tá dando caixa de 400 gramas, mais ou menos isso Então repara que esse ano, por algum motivo, brotou mais a ponteira Embora eu fiz poda de quatro gemas Aí, olha aqui também, ó Acontece Então aqui, nós vamos entender o quê? Qual é a sequência que a gente pega galho por galho Quando a gente vai amarrando três em três dias, né? Então vamos pegar aqui só como um exemplo, ó Olha a minha mão aqui, ó Nesse aqui, ó Vocês estão filmando, ó Dá pra filmar? Ó, eu tô falando esse galho Agora com o olho, primeira coisa, eu vou olhando Eu já vi que ele tem um caixa aqui bacaninha E eu tô olhando pra onde ele foi Que eu fui amarrando, né? Olha os amarradinhos aqui, ó Eu tô amarrando três em três dias, ó Ele vem aqui, olha Olha lá Eu vi que ele tá ali ainda, ó Olha onde ele tá Então eu não tenho por que agora cortar a ponta dele Porque ele ainda pode crescer mais dois palmos O irmão dele aqui, ó Esse irmão dele aqui, ó Que é esse aqui, ó Olha bem Olha como ele já tá bem mais comprido que o irmão do lado, ó Olha, olha, olha Então se eu olhar esta guia aqui E eu contar Vou contar pra quem é novo aqui, só pra saber Eu vou contar aqui Quantas folhas que esse galho já tem Uma folha Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Por coincidência, que é uma média boa A gente deixa dezesseis a dezoito folhas Quando é videira de cacho grande Por galho Não é mais do que dezesseis folhas Mais ou menos Então tá dando mais ou menos esse um metro e meio Um metro e cinquenta de comprimento Neste caso desse galho Eu já vou subir na escada Eu já vou cortar a ponta dele Porque o hormônio de crescimento é a ponta Quando eu cortar a ponta Vai vir a nutrição no galho Não tem mais ponteira A nutrição volta Ela recua E ela vai entrar dentro do cacho aqui E esse cacho Quando eu cortar a ponteira Quem voltar daqui quinze dias Os grãos vão estar desse tamanho Eles crescem Porque a nutrição Bate na ponta Corteia a ponta A vitamina volta E entra dentro do cacho Isso ajuda o cacho a crescer um pouquinho mais os grãos Com essa desponta Que é obrigada a fazer Não existe vocês deixarem galho Que tá brotando agora Agosto, setembro, outubro Deixar o galho crescer Três a seis metros de comprimento Não Isso é um erro Porque toda a nutrição da planta Foi embora E o cacho às vezes Acaba ficando menorzinho Porque a nutrição foi embora Quanto mais folha O que acontece? Mais a vitamina foi pra onde? Pra folha e pros galhos E a vitamina do cacho? Você tem que cortar a ponta do galho Pra vitamina ela recua Ela bate e volta E ela entra no cacho Mas quando Neste caso Tiver em torno de dezesseis folhas A uva mais comum Que a uva niagara do lado A uva mais comum Se deixar com doze Treze folhas É o suficiente Pra fazer a fotossíntese E videira de cacho maior Não deixa com dez Doze folhas É pouco De dezesseis a dezoito folhas Tá razoável Não menos São detalhes que ao longo da vida Em literatura Você vai aprendendo, né? Deu pra entender até aí? Então O que agora eu vou falar Outra conversa Olha Vocês estão falando O tamanho de folha De De Que nem mostraram Com pó de rocha Não é? Não falaram agora? Pouco É niagara rosa Ou era Isabel que falaram? Niagara rosa Niagara rosa, né? Então Olha no meu caso Eu não adubei essa videira Não tive tempo Não tem churume aqui Desde abril Não pus mais Não tive tempo Não teve esterco aqui Pode olhar Cachorro vem Faz buraco Volta Não tem nada Olha o aspecto Olha Não tem pó de rocha Não tem nada Nem esterco de codor Vou pegar algumas folhas Algumas Vou pôr minha mão Filma pra cá Olha minha mão Eu não tive nutrição nenhuma Excepcional A não ser o que ela já tem Ao longo da vida Olha essa folha Olha a folha Olha essa folha Olha Pega qual você quiser Olha essa folha aqui de baixo Deixa eu ver se dá pra filmar aqui Dá dano pra filmar Olha minha mão Vou chacoalhar pra ver Olha o tamanho dela Olha o tamanho dela Posso pôr minha mão Olha Se você olhar Não é uma ou duas folhas forte Forte que eu digo Fora de padrão Até a niagara A niagara A niagara branca Olha o tamanho das folhas da niagara Olha o tamanho da folha Tá um tamanho muito bom Pra planta que não nutria ela Porque o nosso solo Tá estável Entendo isso Não é que você não vai nutrir teu solo Que o Sérgio não fez esse ano É que o meu já tá nutrido Eu não tenho Trauma de nutrição Eu não tenho Tanto é que a prova tá aqui Vamos pegar uma outra folha Alguém me indica aí Pega uma folha qualquer Que tá bonita Tem várias Aqui ó Vem cá Filma aqui Pra não falar que é só quatro do outro lado Pega aqui E quem tá do lado de lá Sabe que esse tamanho De folha de patrícia Tá fora do padrão Olha aqui ó Olha aqui Não tô escolhendo Pega, tô olhando Olha aqui Olha aqui Vem pra cá por gentileza Olha aqui Não sei se a luz Tem sombra aí Dá pra filmar aqui Olha aqui a de cima Vou tirar uma hein Com a mão ó Tô filmando essa Agora vou tirar uma de cima ó Olha bem Vê se eu escolhi Olha o tamanho da folha Quem olha Sabe que isso não é patrícia Não é normal Não é normal Porque o nosso solo tá estável É isso gente Nada de trauma Deu pra entender? É isso Então Aqui tá dito Agora vamos fazer uma sequência Olha Eu vou pegar um Esse que a gente falou Que tá Ó Vamos pegar esse aqui Vamos agora fazer os finalmente Nós vamos tirar Duas folhas de baixo Vou pegar esse galho tá Que é esse aqui ó Que aí na ponteira Não vou cortar a ponta Só semana que vem Esse vai ficar com esse comprimento Daqui a 5 dias Esse Dá pra ver a ponta? Vocês estão vendo aí? Filma lá Tá mais ou menos 80 centímetros Menor que a irmã do lado Então eu não vou cortar a ponta Dessa agora Porque se eu contar Que ele tá com 9 folhas Ou 10 Vou deixar crescer um pouco mais só Então olha Vamos pegar esse como exemplo ó Vamos lá Aqui eu já vi que tem um cacho bonito Mas olha Eu vou tirar Duas folhas de baixo Eu tenho que tirar Pra quando eu vier pulverizando Pegar aqui no cacho Ó Tirei duas Duas? Não é 20 É duas O que mais que eu vou tirar? Olha pra quem tá do lado de lá Não sabe o que é o neto Ó Neto é o que nasce aqui na axila Na axila da folha Essa é a folha Aqui nasceu ó Axila Isto é neto Eu vou tirar E outros eu não vou tirar Mas vou tirar Pra mostrar Se tira Sim Uma grande parte Ó Então tiramos até agora o que? Duas folhas de baixo Tiramos um neto Tem mais neto aqui pra frente ó Ó meu dedo aqui ó Deixa eu levantar a folha Ó Olha aqui ó Ó meu dedo Vocês estão filmando Dá pra filmar? Dá pra ver aí? Muito bem Esse aqui agora veja o que eu vou fazer Eu não tiro todos os netos de uma vez É um hábito meu Eu tiro um inteiro E o outro que tá com duas folhas Eu deixo uma folha Ó uma Que no pelo tudo também Por quê? Pode vir uma chuva de gelo Pode vir alguma coisa Pode me estragar as folhas normal Eu deixo alguma Algum neto pra trás Como reserva Pode vir uma chuva de vento Quebrar galho Pode vir outra vez Gelo deitado Que nem o ano passado Pode Tudo pode Então você vai deixando Eu deixo alguma de reserva Ó Seguindo aqui o galho Ó Ó outro neto aqui ó Vou deixar Ó outra folha Tirei Bati minha mão Ó o tamanho dessa folha Não fiz nutrição Ó Eu não tô escolhendo ó Não é pra falar que eu escolhi Não Pode olhar A planta tá sadia há anos e anos É Não adubei E daí? Não adubei Qual é o problema? Olha Olha aqui Seguindo Ó outro neto aqui ó Agora eu vou brincar Não tirei um O outro deixou uma folha Esse não tem dois? Duas folhas? Esse eu vou deixar uma folha também É meu jeito Eu tiro um neto inteiro Deixo um Pulo um Deixo um Ó pode reparar Aqui outro neto tá vindo Não deixou uma folha aqui atrás? Esse eu já não vou deixar mais É muita folha Se deixar muita folha de neto Traz mais mofo Porque o mofo As doenças da videira Vêm na folha nova Na folha macia Então quanto mais folha você deixa Inclusive de neto Você tem mais sombra E você pode ter mais mofo Então eu equilibro um pouco a planta É o jeito que eu faço né Continuando agora ó Vou deixar uma folha Aqui eu tiro fora Agora Nesse caso ó Nesse caso Esta guia Aqui não tem gavinha Que eu já tirei na semana O que é gavinha? É isso aqui ó Olha bem isso aqui ó Isso aqui ó Vou segurar com a mão Isso, isso Olha isso aqui ó Porque nessa parte mole Também dá muita antracnose Dá doença aqui E eu não gosto de deixar gavinha Eu tiro tudo Tem dia que eu tiro toda a gavinha Olha eu tiro fora Tiro fora a gavinha Tiro fora duas folhas de baixo Folhas laterais Tiro uma, deixo uma E depois aqui eu venho E eu dou uma amarradinha aqui assim Olha mais gavinha aqui Olha meu dedo ó Tirei dois até assim ó Tem mais dois aqui embaixo Eu tiro tudo fora Eu venho com uma tesourinha fina Eu tiro tudo ó Tirei todas as gavinhas Aí eu venho aqui com barbantia Eu dou uma amarrada suave aqui ó No arame Então a gavinha dá doença O neto folha mole dá doença Então eu ajudo a dar menos doença Tirando algum material verde Que não há necessidade Vocês entenderam até aí? Tá tranquilo? Então tiramos duas folhas de baixo Tiramos alguns netos E tirei as gavinhas E agora o material nesse caso Que é esse aqui ó Que tá longa Agora eu vou fazer o que eu falei agora Vou tirar um pouco de neto de cima Tem muito neto Que a Patrícia dá muito neto Outras nem tanto A Patrícia dá muito neto É dela Eu vou cortar a ponta Vou tirar alguns netos Desta aqui Ou seja Este é um cacho Já está pronto Com a ponta que eu vou tirar Tirei a gavinha Ele tá pronto pra ser tratado só E daqui 15 dias ou mês Eu já ensaco ele Com tule Ele já vai tá pronto Ele já tá adiantado Eu não vou deixar ele assim Até no fim de novembro Você não pode vir passarinho Alguma coisa E já machucar Eu vou limpar com a tesourinha Daqui 15 dias Pulveriço E já venho Já ensaco ele Já vou ensacar ele agora em novembro Dia 10 Dia 15 de novembro Já vou começar a ensacar De 17 nós temos o curso Então Quando vier Nós podemos até ensacar E mostrar ele ensacado ou não Entendeu? Fala Tem uma dúvida muito grande A respeito do Da desbrota aqui Da desbrota Esse galo que brotou aqui Por exemplo Nasceu aqui É Chegou 12 folhas 18 folhas Eu vou lá e tiro a ponteira dele Isso Tirei todos os netos Tirei todos os netos Aí eu desponteiro Vai botar a energia Vai Se brotar da gema produtiva aqui Começar a brotar Eu não almejo mais Não preciso tirar mais Não, às vezes Às vezes ele brota assim Outra folha A videira Tem essa gema aqui Tem uma outra aqui Dormindo Então você pode desbrotar Às vezes Dependendo da videira Do vigor Ela pode soltar outro neto aqui É isso que você perguntou? Não Da gema produtiva Tem um neto Não, essa gema não acorda Só ano que vem Essa gema é o que vai dar fruto ano que vem O neto Olha o meu dedo Vem cá Olha aqui Essa Não sei se vocês dão um zumbô Pergunta tua Boa Quer ver? Olha bem aqui Olha o meu dedo aqui Olha o meu dedo aqui Essa gema aqui Essa pontinha É a gema do ano que vem Que vai nascer o galho com o cacho Esse aqui atrás Olha aqui atrás Nascer de uma outra geminha Que é Neto Neto Ele vai ficar adulto aí dentro Até março e abril Quando eu podar no que vem aqui Com três ou quatro olhos Aqui vai nascer um galho com cacho Entendi Então o neto Isso não é neto Então bota duas vezes o neto É O galho A geminha do neto não é esta Esta está ficando adulta Para o ano que vem Eu não tirei ela aqui das costas agora Era uma geminha pequenininha De broto de neto Isto não é gema de neto É de produção que vai ficar madurando Março, abril, maio e junho Isso vai madurar Viu Sérgio? Não sei se você entendeu o que eu falei Esse broto estava duas vezes Tirei o neto aqui Olha o neto Quer ver? Olha o teu dedo Quer ver? Olha bem Cadê o neto? Agora ele vai entender Cadê o neto? Está na lateral da gema produtiva E cadê o broto daqui? Por que que não tem? Já tirou? Não Esse daqui Esse aqui Este aqui Não é broto de neto É o produtivo É a produção do ano que vem Aqui não vai acordar nada Nada agora Nem março Nem abril Nem nada E se eu tirar esse neto? Tira Tira Pode ser que não nasça mais nada agora Tá Mas aí eu vou lá desponta Desponta Acabou Se eu brotar aqui de novo Não vai brotar Não Se você já tirou o neto uma vez A grande maioria das videiras Se já tirou uma vez o neto A maioria não vem outra vez Não vem outra vez Algumas sim Outras variedades não Só pode ser neto O que o olho vai mostrar Aqui nunca vai brotar agora Em novembro Nunca vai brotar nada nessa gema Porque aqui é a gema de produção do ano que vem Uma criança nasce com quantos meses? Da mãe grávida Normalmente oito ou nove meses Nasce com um mês? Não É igual aqui Isso aí tem um, dois meses de vida Isso vai dar filhote só na próxima poda Então isso não brota agora nunca Esta gema não brota nunca Você escutou que é nunca? Pode tirar ou não Pode tirar ou não Obrigado Tirou a dúvida Olha aqui agora Agora eu vou brincar um pouquinho Vou tirar duas folhas Agora eu não vou falar muito mais Abri um pouco Quando eu tirei aqui, Sérgio, olha Não terei duas folhas aqui Eu não vou pulverizar aqui Olha onde vai pegar o produto Até do outro lado Você entendeu? Quando você tira duas folhinhas Você vai ajudar o cacho de cima E do andar do lado do irmão Porque vai entrar um pouco de sol Não tem mais tumulto Essas duas folhinhas que eu tirei Olha como foi útil aqui Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando No meu caso, lá Sérgio Eu tiro os... Espera aí Fala aí Eu segurei e você fala No meu caso Eu tiro a de cima Porque a minha parreira é aqui Ou do entorno do cacho Pode ser ou um de baixo Aqui um de baixo Ou um de cima E o de cima Isso, que está no entorno do cacho Que é carramanchão Às vezes você tira uma das folhas Do entorno do cacho Porque o cacho vai estar aqui Nessa linha aqui É isso mesmo É isso É isso Sem trauma Pessoal O pessoal que está em volta aí Eu gostaria de pedir um pouquinho de silêncio Que chega a estar atrapalhando a explicação aqui Ó Eu vou puxar a escadinha aqui Eu já deixei no jeito Eu vou cortar a ponta Dessa que já está com 16 folhas Por quê? Porque esta galha Que nós já tiramos Vou tirar um pouco os netos lá em cima Que ainda não tirei Tirei a ponta Essa galha está pronta Agora eu só vou ensacar depois Acabou Não tem mais o que fazer Sérgio Acabou Pessoal sempre me pergunta O cacho que as vezes sai no neto É um cacho interessante da pessoa deixar? Não? O que ele tem que fazer? Então O neto Dependendo da variedade É aquela vinha Que as vezes dá um cachinho na ponta O neto as vezes dá cacho do neto Mais na uva americana Ou algumas híbridas Uva de cacho grande Uva itália E uva sem semente Etc Não dá cacho no neto Para o nosso clima de São Paulo Não vou complicar Porque tem um outro tipo de poda No semiárido Que se deixa Ó Vou falar outra conversa Não vou falar muito Porque confunde um pouco No semiárido Tem um tipo de poda lá Que se poda o neto Para dar produção no neto Juazeiro e Petrolino Estou falando Outra conversa Esquece São Paulo São Paulo Não se produz o neto E mesmo que nasça neto Depois da colheita da Isabel No nosso clima de São Paulo As vezes tem gente Que deixa Meia dúzia Ou dez cachinhos da Isabel Do neto Que acontece em janeiro Ele colhe algum cachinho De Isabel em maio Isabel Não são todas variedades Deu para entender? Tem uma outra variedade americana Que no neto De janeiro De janeiro Vem com um cachinho Você deixa E colhe ele em maio É um ou outro caso Tá? Quando der esses cachinhos Assim tem que tirar? Não, tira fora Tira fora Você tem que deixar Eu escolhi Um cacho bonito Eu escolhi aqui Aqui Vocês já vão entender Eu já bati o olho O que eu vi nessa guia? O que vocês acham que eu vou fazer? Cortou o carinho Não, mas não tem como não Olha aí Vai tirar um menor Igual aquele xerox Que mora atrás Eu quero um cacho bonito Por rama de uva A Itália é igual Rubi é igual Muscatel é igual Não é dois, três cachos grandes Olha, eu vou contar mais uma ainda Eu vou dar uma sequência Nesse cacho bonito aqui Repara que tem várias variedades Que às vezes dá um ombro aqui em cima Ó, este, ó, este Não tô falando este Tô falando este Esse também se tira fora Não, isso é tão bonito Agora é um cacho que com o tempo vai ser um belo cacho Desde que quando os grãos se formaram Essa ponta aqui de baixo Daqui um mês Quando os grãos estiverem aqui Agora ele tá corrigido Aqui, essa parte de baixo Quando chega a fim de novembro Com uma tesourinha fina A parte de baixo a gente corta Quando você corta Tá falando de uva de cacho bonito Quando você corta um pouco a parte de baixo Que ele é meio estranho Quando você corta a parte de baixo Tira quatro, cinco grãos O cacho na lateral Sozinho Depois que corta em baixo O fim de novembro O cacho cresce pros lados Ajuda o aspecto Então você tem uma sequência de apitura Nas videiras Ou em outras árvores botíferas Que você ajuda o padrão da fruta Pra você ter uma coisa bacaninha Ou produtor profissional ou não Ou pra tua casa ou não Então, isso que eu tirei agora do lado Que é um excesso errado Isso que eu tirei Toda essa nutrição Aqui, se você contar Aqui deve ter quarenta e cinquenta grãos de uva E esse grão é desse tamanho aqui Ora, se aqui tem cinquenta grãos Que eu tirei fora numa tesourada Que é o ombro, né? A nutrição vai vir pra onde? O que vai acontecer com esse cacho Depois que tirou Eu tirado ele agora Vai ficar muito mais bonito esse cacho E mais pesado Do que se eu tivesse com o ombro aqui Ele poderia até começar a poder ser Excesso de carga no pé Então, você tira cachos avulso E vários ombros errados Ombro do mesmo Chama o ombro, tá? A parte de cima que tá fora de posição Muita variedade de uva se tira Essa parte de cima É pra tirar Não é mais ou menos É pra tirar Isso é muito antigo Olha, eu tô com dó Não é dó, gente Faça um direito Aprenda um direito Isso não é errado O que eu tô falando é o correto Quem tá do lado de lá Mexe com fruta Vai falar o que eu tô falando É o que todo mundo faz Não tô inventando nada Eu vou puxar um pouquinho mais pra frente Olha O que nós temos aqui? Os netos que eu não mexi Que a Patrícia dá muito neto Nesse caso, ó Eu vou deixar uma folha E vou tirar uma inteira O que eu fiz aqui embaixo Olha lá Aqui eu vou deixar uma folha Olha Vai que eu tô mal posicionado? Tirei uma folha Esse eu tiro inteiro Esse eu deixo uma folha É meu hábito, tá? Esse eu tiro inteiro Esse eu deixo uma ponta Ou seja, a Zilda pergunta o seguinte Eu vou puxar um pouco pra ver A Zilda Rosa Zebral pergunta o seguinte Tirei a ponteira de um galho longo Ele brotou de novo e continua crescendo Pode isso? Não, é normal É o pau do neto que ele cresceu Tira a ponteira outra vez Acontece É normal Olha a ponteira aqui A ponteira é tirar isso É um palmo pra trás Não é tirar Ó, é isso aqui, ó, gente Ó Aqui Aqui, ó Vou cortar, tá? Ó Pronto, acabou Esta guia Que eu tenho uma 50 ou 70 Pra arrumar Só desse pé Esta uma guia Se vocês olharem Olha bem Tirar a ponteira Tirado Pausado Os netos Tirei duas folhas de baixo Tirei as gavinhas E o cacho que tinha acima dele Eu tirei fora E esta galha Já está preparada Só vou limpar os grãos daqui a alguns dias Pulverizar e ensacar daqui a duas semanas Igual eu fiz isto Lá embaixo Quando a gente descer As ruazinhas das uvas em Agara Nós vamos arrumar Os galhos Amarrar com o barbantinho Tirar as ponteiras For o caso Tirar neto e gavinha Nós vamos fazer lá embaixo Algumas ruas Depois Cinco e cinco pessoas Como lá tem cinco Sete rosinhas lá Aí vocês vão se dividir Com cordãozinho na mão Faquinha que eu tenho Vocês vão amarrar Tirar broto Não tenho medo Se estragou Pode estragar Que não vai estragar Não me incomodo Vão brincando Vão treinando E isso se faz Então Nós já estamos mexendo Numa variedade de uva Patrícia dourada Já é um manejo Já mais caprichadinho Igual outras uvas Mais comum Quase não se faz isso Muito menos se faz São uvas mais rostas Fala aqui No meu caso Pediram ajuda Para começar A trabalhar Umas viveiras E não fizeram A poda no inverno Que é um problema E ela está toda bagunçada E espera o próximo inverno Faz algum manejo Faz agora Sabe o deitado Antes tarde e que nunca Então você vai olhar O que tem Você vai ver Brotos atrás Bonito Tudo que está lá Para frente Tira Mas não puxa Não puxa Senão você vai quebrar Os brotos que vão ficar Pica palmo em palmo O galho velho Tira com cuidado Para não quebrar O que vai sobrar Mas eu não regrido muito Regrido não Depende do aspecto Às vezes tem regrido de muito Mas já vai brotar agora Não vai? Não Não Porque já vai começar a brotar Ou já tem alguma coisa Brotado lá atrás Quando meter a tesoura agora E o que não brotou Vai brotar em novembro E fora de época Mas é o correto Você vai salvar a planta Para a próxima safra de julho Do ano que vem Você já está ajudando ela A ter mais vida Vai sair galho mais bonito Para a próxima poda Não é produção Ela está fraquinha Você vai ajudar ela A ter galhos novos Para a próxima poda Tá? Alguma dúvida Só isso? Você é o Férgio? Vamos lá Oi Giovana Almeida Pergunta o seguinte Você utiliza hormônio vegetal? Então Nesse Eu uso muito pouco Eu só uso Em alguma variedade De uva sem semente Que eu tenho Aí tem que usar um pouco O hormônio que é a giberalina Que é o hormônio do arroz Que se usa já há uns 20 anos Tem que usar sim Para uva sem semente Principalmente Que a giberalina Faz o grão crescer um pouco E uva Muito produtor Por aí afora De uva de mesa Que nem Itália Patrícia E outras uvas finas Se usa também O hormônio de crescimento O grão fica um pouco maior Um pouco mais firme Então se usa assim Quem é profissional De uva de cachos De mesa Ele tem que usar Para ter mais aparência E um pouco mais de aspecto No meu caso Que eu sou um particular Eu uso em duas Ou três variedades De uva que eu tenho Sem semente Porque como não tem semente A uva sem semente Aquela gosma Que tem em volta Da semente da uva Você não tira a semente Tem uma gosminha Aquela gosma Lá em volta É a giberalina Que onde tem semente É o suficiente Para aquela variedade Crescer o grão Variedade que não tem semente Nenhum Você tem que pulverizar Com a giberalina Diluído no álcool E depois com água Para fazer com que a uva Sem semente Cresça um pouco Senão ela fica Não o resto da vida No Brasil Agora vou falar No Brasil Se usa a giberalina Para uva sem semente Partes do mundo Não se usa Porque no outro lado Do mundo Ela cresce sozinha O grão No Brasil País tropical É necessário a giberalina Vários países do mundo O mundo árabe Não Armênio Não Irã Não Geórgia Não Tem muita uva sem semente Assíria Não Não se usa a giberalina Lá não Aqui sim Cada leitura Não é igual Ou a outra É um hormônio Que é tirado do arroz A gente compra Não A gente compra em algum Casa de agricultura Própria Que mexe com uva Também É um pozinho branco É uma grama Dilui primeiro no álcool Álcool comum Depois tem uma quantidade De água Para variedade Para variedade Que você pulveriza no cacho No cacho Depois que cai a florada A vitória A vitória é um caso Não precisa Ela tem vestígio de semente É que nem a Vênus A mãe dela Ela tem vestígio de semente Fica um grão bacaninha Lógico que para produtor Usando a giberalina Em quantidade correta A vitória Fica um pouco mais bonita Mas para particular Tesourinha limpando grãos Não há necessidade da vitória E a Vênus Também não necessário Para particular O produtor já usa Para ficar o cacho Com o aspecto Um pouco mais bonito E dá um pouco mais de peso No grão Perguntei Segura aí Você falou das folhas Se conta as folhas Dos netos Ou não? Não Somente a folha O neto não deixei uma só Uma folha? Sim No neto? Sim Deixei uma Se tivesse quatro Eu deixo uma folha só Tá, mas na contagem Em geral Dezoito folhas Eles sentam-se na contagem? Não, não, não Ele é reserva Entendem-se Não O que eu deixo Uma ou outra folha de neto É reserva É uma ou outra folha Você não viu que eu pulo E eu altero? É isso Nada mais do que isso Não, não, não Não, aquilo é reserva Nada mais do que isso Ô Sérgio Tá claro, hein? Oi O Adriano Zanini pergunta o seguinte A ponteira do meu porte enxerto quebrou O que fazer? Nada Ele quebra, mete a tesoura lá Quebrou Que tem a gema que tá atrás dela O porte enxerto é isso Eu vou mostrar pra ele Quer ver? Ó Aqui é o galho do Não, vou dar conta aqui Não Isso aqui A folha avermelhada É o 572 Olha o formato dele Olha esse pezão, né? Então, olha Respondendo a ele Olha bem Olha aqui Cadê o Claudinei? Claudinei? Ele tá aí? Não Então, o que ele falou Claudinei, ó Vou mostrar outra vez Ó Outra vez, ó Aqui é o cavalo Aqui é a folha do 572 Olha o neto que nasceu Olha a gema Que não é do neto Olha aqui Não sei se o Carlos Tá filmando, Carlos Ó É o que eu falei pro Claudinei Há 10 minutos Esta é a gema do ano que vem Olha onde nasceu o neto Uma geninha aqui do lado Respondendo a ele Quebrou aqui na frente Quebrou Não tem problema O cavalo também tem a gema lateral Logo, logo Onde quebrou o neto A tesoura, esquece Não precisa chorar, não A gema que vai acordar aqui Que vai acordar daqui 10 dias Vai crescer isso aqui Ó, vou fazer uma brincadeira Ó, vou fazer uma brincadeira Ó, o que eu vou fazer pra ele aqui Ó, bem simples Segura aqui pra mim Ó Olha pra ele, ó Quebrou Faz de conta que deu um vendaval Deu um vendaval Caiu no chão Quebrou Eu venho aqui no outro dia Tá Quebrou Tá bom Tá vindo o neto aqui Eu marco aqui de outra vez Substitui Ele vem atrás Não se preocupe Ele vem, ele brota Ele rebrota A gema de trás, ó Olha aqui Ó que exemplo bacana Ó meu dedo aqui, ó É a gema do ano que vem O que tá nascendo aqui? Neto É É uma geminha do neto Isso não dá fruta Nem Nem as outras variedades O neto é neto Não sei se eu tô confundindo É que eu vou falando Às vezes eu Posso confundir vocês Entendeu a diferença? O vento quebrou a ponteira Do cavalo ou não? Não faz não Vai nascer atrás Do cavalo Que ele perguntou A resposta é pra ele Eu vou amarrar com o barbantinho aqui Tá bom Não vai acontecer nada Continuou Tá respondido? Pergunta pra ele se tá respondido Eu já agradeço É pronto Sérgio, eu quero fazer uma pergunta Mas aqui não tem uma folha Ele é neto do mesmo jeito? É neto porque aqui Essa gema é igual essa aqui, ó Ah tá Esse é neto Isso daqui a uma semana Tá desse tamanho Não, tem folha aqui Tem folha aqui Não tem a folha grande É, a grande Essa, isso que você tá vendo Grande vai ser ela daqui a 10 dias Ah tá Entendeu? Sérgio Fala aqui No caso aqui é um porto enxerto Tá com 18 folhas Convém eu cortar, deixar com 16 Pro ano que vem ele dá fruta Ele não deu fruta ainda Não, cavalo não dá fruta Não, desculpa Ele é o enxerto É o enxerto Isso, aí ele tá lá Aí ele tá lá, 18 folhas Convém eu cortar nas 16 Que é pra ele fortalecer? Não Você vai cortar a ponteira de qualquer variedade de uva Pra fortalecer a gema de trás Pra você ter uma poda melhor no ano que vem Isso É isso Você perguntou? É isso É isso E não deixar o galho crescer 5 metros Então Fica fraquinho a gema depois do ano que vem É isso Porque o que eu fiz Eu fiz um enxerto na frente da minha videira E o que aconteceu? Ela ficou com... Foi 2, 3 metros O enxerto? É, a fêmea que você fala, né? O enxerto Então, só que depois ela... Lógico Ficou muito comprida Ela estressou É isso Ah legal, tá comprida Não, eu falei É, eu fiquei toda contente É o que? Não É ficar contente e chorar depois Azar foi teu Tô chorando até hoje Chora bastante Que é um leite que a gente dá Pessoal, essa pouca explicação foi suficiente até agora? Pergunta a você Agora vamos mostrar Silvio Ô Sérgio Oi Olha aí Ô... Ele tá com medo de bronca Vou fazer uma pergunta Não, não Pergunta Você despontou Aí que você despontou lá O pé, você parou ele ali Isso Os netos Você tirou tudo os netos lá pra baixo Você vai manter esse pé sempre desse tamanho agora até... Até abril, maio do ano que vem ele é isso Mas depois só amadurecer abril Não sai disso Eu não quero que essa galha fique com oito metros de comprimento Ele não vai crescer mais Que você tem que segurar ele Pra nutrição ficar só no cacho Entendi E se nascer outro... Outro... Tira 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 e mantém as folhas pulverizadas 16 Pra que tenha fotossíntese É isso... É isso... A tua Yerevan, que nem a minha Que ela é... A parte aérea Ela é mais bruta que a... A Patrícia Dourada A Yerevan por natureza Você tem que segurar a ponteira dela Que ela... Chegou a ter folha ali Que eu contei no ano passado Três palmas de largura Caramba Nunca vi coisa igual É dela Então ela tem a parte aérea muito grande Mas o motivo dela ter espaço pra crescer Pra não fazer sombreamento sobre ela mesma Que a Moscatel de Yerevan Não suporta sombra Porque como ela é uma uva da Armênia Lá é muito quente e seco É semideserto Lá é sol intenso Lá quase não chove Lá no verão Lá é 40, 42 graus de calor E 15, 18 graus de umidade O semestre É semideserto Então a Yerevan Que ela tá aí Ela é uma uva de que região? Semideserto Então Eu posso deixar ela sem cobertura? Se aqui pra nós Dezembro e janeiro Sobre de monte Não Tem a cobertura nela Que eu fiz assim Ela melhorou legal Eu colho alguma coisa Porque ela está... Agora eu tô contando outra história Porque ela está coberta Ela tá sozinha num grande espaço Que nós vamos ver mais tarde E os galhos estão muito longe um do outro Não tá assim que nem a Patrícia Não Soltou ela Mais Abrir mais Vai entrar mais sol nela Senão ela mofa E a Aurora também é bem... A Aurora é igual Nós vamos na Aurora depois Vamos lá fazer uma baita matéria na Aurora daqui a pouco Amarração e tal Hoje pra vocês gente Vocês vão ver coisa muito bacana Embora que é pequeno Mas que a gente tem o que mostrar O suficiente pra vocês progredirem Aí pra aumentar essa uva Essa vinha Ela aumenta depois pros lados? Se eu quisesse... Ela fica curta aqui Então posso pôr Esse ano eu vou deixar todas elas a vida inteira nesse tamanho Sim Eu não deixo elas chegarem pra lá Tá Porque aqui vem pra cá Aqui vem pra cá Tá Faz de conta que aqui eu não tenho nada Faz de conta Aí ano que vem Se eu fosse querer aumentar ela no espaço aí todo aqui Digamos que eu não tenho nada aqui Aí esta parte que tá verde Não tá verde agora Ele vai amadurecer Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho A poda Se eu quisesse fazer ela ficar o triplo de tamanho Esta parte aqui ó Que brotou agora Tá verde A poda do ano que vem Eu não faria com 3, 4 olhos Que é o que eu faço Eu já faria ele mais alto Pra todas elas começarem a bifurcar Em dois Dois, 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 dois Aí eu tomo conta desse carro Meu chão inteiro em 3 anos Eu mudaria a minha pó do meu manejo Mas como eu quero ela curta Que eu tenho outras variedades de uva Ela já tá assim há 7, 8 anos Ela não sai disso Se você estivesse vindo aqui Quando eu puder Ela fim de julho Primeira semana de agosto Só dela que eu tirei no chão Deu 3 carrinhos Sabe carrinho? Sim De galho picado 3 carrinhos que eu tirei Só desta Patrícia 3 carrinhos de galho Então imagina Eu encurtei 90% ela A minha poda Eu tiro 90% que você tá vendo Então se quiser aumentar Corta ali Aí deixa ela bifurcar Desde que eu tenha A parte aérea alta pra ela Aí eu vou ter que fazer Um carramanchão pra ela Se o teu era baixo Você vai querer aumentar A produção dela Você vai ter que fazer Uma armação igual a minha Aqui pra você Porque olha bem Agora eu vou contar outra coisa Vamos analisar Quer ver gente? Eu vou virar pra lá Quer ver? Onde tá o tronco dela? Ela começa onde? Vamos filmar lá Vocês estão filmando Vou pra lá Vem cá Vamos analisar agora O que eu fiz com essa planta Eu fiz uma coisa Que não é normal fazer Porque produtor de uva Tem sequência de produção É um jeito só Como eu não sou Eu faço o que eu posso Na videira É uma videira É um cipó Se ele é um cipó Eu levo ela Onde eu acho Que eu posso levar Então vamos analisar O tronco dela tá aqui Tá enxertada No 766 Olha o que tá aqui Olha o que eu fiz Três anos atrás Olhei na cara dela Eu vi que ela tava engrossando Que aqui não tinha Pra onde levar ela Que aqui é passagem O que eu fiz? Peguei a ponteira dela Aqui da esquerda De vez eu puder Parar ela aqui Seria um erro Que eu ia mutilar Eu peguei o cordão Levei lá pra cima Olha o cordão aqui Olha meu dedo Olha minha mão Olha o cordão Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Pra onde ela foi Olha bem o caminho Segue aprendo a olhar o caminho Olha o caminho dela Olha bem Olha Tô chacoalhando Dá pra ver? Dá pra ver? Cadê ela? Olha o caminho principal Dobrei uma pra direita Já peguei o cipó Botei ela pra cá E a ponteira dela? Seguiu pra cá Mas uma outra ponteira Já virei pra trás também Ó Então eu aumentei essa planta Com esta guia pra cima Que eu tinha espaço Vamos ver agora o contrário Aqui soltou um baita dombroto em 2015 Esse aqui Esse Broto Violento Eu ia tirar com a mão O Genilson nosso caseiro era vivo ainda Eu ia tirar e eu parei Esse Esse aqui Esse é muito Mas eu quero ela Eu tô brincando É mesmo Eu não sou produtor Eu quero Eu quero ter espaço O que eu fiz com essa que cresceu na vertical Ó Ó Ó a minha mão aqui Ó Não sei se dá pra filmar aqui Dá pra filmar? Tá filmando? Ó Ó a minha mão aqui Ó Ó Ó ela aqui Ó Ó Ó Ó Vou chacoalhar ela Ó 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 Eu não quis tirar nem o broto de trás com a mão Que era setembro E esse grosso Eu olhei e falei Sabe uma coisa? Eu vou deixar esse broto doidão crescer Naquele ano deixei ele crescer dois metros e meio Porque ele já veio grosso Ele veio doidão Igual esse Veio esse igual Olha o que eu fiz aqui pra direita Ó Olha aqui Olha aqui Ó a produção aqui ó Ó o que eu fiz aqui Olhem bem Vocês tem que entender o que eu tô falando Olha as podas E os cachos de uva aqui ó Levantei pra cima Ó o cordão aqui escorado como a peroba Ó Olha aqui Poda de quatro olhos Levei pra cima Poda de quatro olhos Levei pra cima Ela veio aqui a poda Enquanto as outras A poda foi alta As outras de quatro olhos A poda já foi no alto No alto É diferente do que eu tô falando Isso foi uma poda de uma forma E esse cordão à minha direita A poda e a arrumação foi diferente Porque eu tenho espaço pra isso Não sei se tá entendendo Essa daqui não é Então não é o cavalo Não O 766 tá aqui ó O cavalo é esse aqui ó Quando eu enxerquei de garfo Lá embaixo Aqui pra cima já é a Patrícia Dourada Que eu vim levando ela Vim levando ela Aí Patrícia Dourada Tá escrito aqui E tem a placa atrás Não sei se vocês entenderam o que eu falei Então Nesta planta aqui a videira É um cipó Eu levei ela pra três lados opostos Porque é possível fazer Eu tenho espaço pra isso Eu não tô preocupado em produção de escala Porque quem é produtor Tem que ter norma de plantio Pra ele ter como pulverizar com o trator Os funcionários O espaçamento Tem norma na planta da instalação do vinhedo Não é chute No meu caso não Eu tô brincando com as minhas plantas Eu tô brincando Então Por exemplo Pelo fato Seria certo ou errado Esse bruto bonito de quatro anos atrás Tinha cabimento Eu pegar com o dedo Arrancar isso fora Eu tinha esse espaço aqui tudo vazio Aqui eu tenho videira Não Aqui eu tenho videira Não tenho Esse um metro pra lá tinha videira E mais um metro e meio pra lá Não tenho Então nesses quatro metros Deixei uma planta só Por que plantar três, quatro meses Uma gada em cima da outra Se a patrícia é um colosso de porte É uma planta grandona de porte De brotação Ué, se ela é grandona Deixei ela sozinha aqui Sérgio, mas daria certo Pergunta aí Daria certo reduzir o espaço dela Ah, ah, daria Não ficaria muito doente Não Eu poderia reduzir Se eu quiser ano que vem Reduzo ela 95% Eu faço ela ficar com um metro e meio pra lá E um metro e meio pra cá Olha aqui Ó, vou te responder Vou ser prático Olha bem, olha bem Ano que vem Olha aqui Aqui é o cordão, não é? Não é o cordão dela? Ela foi embora lá dois metros e meio Não foi? Ano que vem se eu quisesse Onde eu podia renovar ela? Eu meti o tesouro aqui, ó Vou mostrar, hein? Na prática o que você falou Olha o que eu faria Normal, seria normal fazer isso Olha bem, ó Vou levantar aqui, ó Aqui não é o caminho? Aqui não tem uma produção bacana? Olha aí, eu meti a tesoura Eu tiro tudo isso fora Tudo isso fora E esse aqui, daqui dois, três anos Vai ficar isso outra vez Tem ano que você faz isso em Videira Cada cinco, sete anos Mas pra quem tem pouco espaço Também daria pra comprar Tá, você Aqui nesse caso Se eu tô tendo 40 ou 50 caixas de Patrícia Nesse tamanho Ela mais reduzida Você vai ter 10 Pra tua casa tá bom Pra tua casa tá bom Deu pra entender que cada casa é um caso? A tesoura, mandem tudo Tudo é possível Isso é bom, hein? Se eu quiser Se eu quiser pegar essa planta Tirar minhas Videiras que estão lá Como eu falei, é verdade Quem tá do lado de lá Que mexe com Videira Sabe o que eu vou falar Se eu quiser pegar essa Videira Levar 12 metros pra lá Só ela E essa pernada que tá aqui com dois metros e meio Se eu quiser levar até a parede daqui cinco anos Levar Eu deixo todo esse corredor só com essa planta Aí vou ter que nutrir mais ela Porque eu vou exigir muito Mas o que é possível é É a nossa aurora lá embaixo De nove anos tá com 18 metros de comprimento É uma planta numa rua Dez aninhos Dez aninhos não é nada Mas ela ficou maravilhosa Que nós vamos lá trabalhar Mexer nela Amarrar lá Todos nós vamos trabalhar nela Eu tenho lá numa rua Uma aurora maluca Eu não tenho dez auroras Eu tenho uma Pra mim resolveu Porque eu fiz o manejo dela Pra ela ficar grande Ela foi aceitando Eu fui aumentando ela Não que eu forcei Deu pra entender? Você faz com a videira Com o teu pomar O que a tua prática ao longo dos anos Vai te mostrar que é possível Então você fala Poxa Sérgio Você colocou um monte de adubo químico aqui Você tá forçando a produção da planta Eu não Nem nutri ela Ela tá grande Porque ela quer ficar grande Então eu tô indo na onda dela Eu tô aumentando Porque ela quer Não eu tô forçando Se você forçar a videira Pra crescer com o produto Ela vai morrer A igreja de cinco anos E morre E esses galinhos Que nascem com as folhinhas Tem uns assim lá Assim Normal Não Boa pergunta Vamos virar pra lá Boa Boa tua pergunta Vem cá Olha Sem querer Ela fez uma pergunta Que eu ia passar batido Olha só que bacana Que nós vamos falar Boa tua pergunta Vamos entender primeiro Como é que eu fiz essa poda Ó Eu meti a tesoura aqui Em agosto Esse galho Tava lá em cima Podei perto da mãe Aqui a mãe Ó Caminho principal Você poda sempre perto da mãe Curto Não se poda longe da mãe Longe Dez metros Ela Não produz A videira gosta de encurtar E a produção Perto de uma mãe Minha mãe A mãe vão dizer Vamos chamar A estrada da imigrantes A principal Essas são as travessas Da imigrantes A travessa Não sai de uma principal A produção da videira Sai perto da produção Da guia principal Não sei se eu falei besteira pra vocês Não Muito bem Agora pra progredir Vamos olhar lá Aonde eu poderei Aqui em agosto É visível pra mim Vocês que são novos Vão entender agora Poderei aqui Que eu deixei com duas geninhas Fiz curto Nasceu a ponta Que não deu cacho Normal Poda de dois Mas o que nasceu Mas o que nasceu aqui atrás Tá vindo um galinho Perto da mãe Que esse galinho agora Quando chegar Março Abril Ele tá dessa grossura Aqui ó Isso aqui Vai crescer até ali Vai amar até ali em cima Isso que você tá vendo aqui Vai crescer uma monstruosidade Até o carnaval Aí Vou te fazer uma pergunta Você vai entender Ano que vem Digamos que nós estamos chegando agora em julho Époa de poda Aqui tem essa galha da frente Que não deu cacho agora Deixa quieto E nasceu isto Que é muito bom Perto da mãe Ano que vem A poda Eu vou podar aqui Vou tirar tudo isso fora Isso vai crescer um metro e meio Vou tirar isso fora Aqui não vai crescer até abril e maio Vou podar com quatro olhos E vai dar dois cachos grandes Aqui no que vem Que eu vou podar com quatro olhos Então se outro você vai tirar Total Total Aqui eu fiz a mesma coisa ó Poder com dois olhinhos Tá querendo acordar agora A brotação é meio estranha Normal Mas olha Como aqui tá brotando agora Aqui pode vir caixa Atrasado da irmã Que ali já tem caixa formada Isso acontece na videira Clima pra clima isso acontece Mas o que eu quero dizer Quando eu for podar no ano que vem Essa ponta aqui Também vai crescer um metro e meio E essa de trás Também vai crescer um metro e meio Até o carnaval A minha preferência Eu quero sempre o galho de trás Que vai ficar no ano que vem Os da frente Você tira total E o que tá atrás Poda com quatro olhinhos Pra ele ficar perto da mãe Nossa que legal E não indo embora Vai embora Vai embora Aí nunca mais a fruta É porque eu não sabia A videira tem Não, não Nós vamos mostrar lá embaixo É bem visível Aí eu achava que aqueles ali Estavam fracos Eu achava que esses Estavam fraquinhos O que eu fazia? E ela tirava Não Esse da base É o que você vai Vou mostrar lá embaixo Não Ali da base Da minhas videiras Ou da base Eu deixo E eu tiro algum No meio do caminho Que é excesso Mas o perto da base É a minha poda do ano que vem É o contrário Deu pra entender? Tem caso que sim Tem caso que não Deu pra entender? Vamos parar pra almoçar? Vamos, vamos Vamos mostrar rapidinho Fala, fala aí Tem muita gente perguntando Principalmente para as pessoas Que estão aqui presentes Tem disponível o pó de rocha Ah, tem Faltou falar Quem quiser levar Apesar tem aí a vontade Nós o enviamos Não tem condições Nenhuma de enviar Tá mais caro ainda É, me compensa Então quem tá aí Aproveita E se entenda O pó de rocha tá aí Já é uma hora? É uma hora? Não, então vamos comer Pessoal, a gente vai Até agora tá bom? É, maravilhoso Deixa eu fazer uma pergunta O pessoal que a gente tá explicando Vocês estão entendendo Lá de cá? O pessoal do lado de lá Nós estamos lá de cá O que eu tô falando Que nós já falamos Vinte assuntos Vocês estão entendendo Lá de cá Ou eu tenho que falar Menos assuntos Vocês estão ficando confusos Só queria saber Depois vocês falam Sérgio Só fazer uma pergunta Pra cumprimentar ele Mas questão de dúvida mesmo Você falou de alongar a planta Então você deixa ela correr aqui Só que você tem que alimentar mais Lógico, ao longo dos anos Pelo contrário Você pegar uma planta monstruosa Que cresce pra valer E reduzir ela ao mínimo Tem alguma consequência? Tem Se você tá reduzindo Uma planta grande Que está vigorosa Vai diminuir drasticamente É um erro teu Se a planta grande Está secando E está ficando fraca Você deve reduzir 80% dela sim Ela vai reviver Se eu pego a minha aurora Do jeito que ela tá Se ano que vem Eu meter o serrote nela Diminuir 80% Eu vou matar ela Ela tá grande Ela tá vigorosa Fica deprimida Fica deprimida É isso aí Depende Cada caso é um caso Viu Tá Vamos lá então Bom Nós vamos parar pra almoçar Pessoal Daqui a uma hora Uma hora E aí E aí E aí